Música Boa gente, gente boa, tamo aqui no Papo com o Machado, 10 horas da madrugada como sempre E vou abrindo, claro, mandando os abraçaços Um abraçaço por Lindomar Ferreira de São José dos Campos Pra Nilson Domingos da Silva Não tem dá não, eu botei um dá aqui, não sei porque é Nilson Domingos e Silva Abraçaço pra você, compadre O Orlando Almeida da Barra de São Miguel em Alagoas Abraçaço pra você e pro Nordeste inteiro E um beijaço particular, especial Pra minha amiga, grande atriz, fabulosa, dubladora Amaziles de Almeida E vamos bater papo O Luiz Pimenta pergunta Você já dirigiu algum Star Talent? O que você acha de trabalhar com eles? Ô Luiz, primeiro vamos lá Eu sou um profissional de, não só de dublagem, né? Basicamente um profissional da voz Mas um ator profissional Então um profissional como ator, não só como dublador Seja como for Eu além de ator, de dublador, de diretor de dublagem Também sou tradutor Também já escrevi três livros Ninguém compra, mas eu escrevi três livros Ou seja, o meu métier A minha ferramenta de trabalho em geral É a palavra Então eu acabo dando um valor exagerado às palavras Às vezes Às vezes as pessoas usam as palavras de um jeito E eu quero que elas continuem sendo Como elas devem ser O que elas são Então um Star Talent É um talento estelar É um astro É um talento que brilha acima dos outros Talvez, ou tanto quanto os outros E se é isso que você está perguntando Se eu já dirigi algum Star Talent Dezenas Todos os dubladores são Star Talents São talentos especiais São talentos que brilham no seu trabalho Então todo o trabalho que eu já dirigi Eu dirigi apenas Star Talents Não dirigi outra coisa Agora, não, mas eu estou falando de Star Talents Que aparece na televisão Dirigir? Que aparece na televisão é Guilherme Lopes Toda hora está fazendo alguma coisa na TV Na Globo Walter Breda também Walter Santos fazia muita coisa Mauro Castro Paulo Celestino Em vários setores Tanto novela quanto humor Nair Silva Jonas Melo Um número muito grande de gente Meu amiguinho Muito grande de gente Que fez televisão E trabalha com dublagem Tá? Agora não, não, não Mas aí o pessoal Que brilha nos palcos Nos palcos nós temos Amazines de Almeida Quem mandou um beijaço no começo hoje O próprio Paulo Celestino Mauro de Almeida Walter Breda Arlete Montenegro Silvia Suzy Pereira Eudes Carvalho E o grande Enome Incomensurável Francisco Bretas Gente que brilha nos palcos Tem mais Tem mais Eu trouxe aqui Uma listinha rápida Que eu preparei O importante é gente Que é famosa no cinema Não, no cinema nós temos Patrícia Scalve Nós temos Vanessa Alves Temos o Eudes Carvalho Eleon Salvador Martos Matias Araquem Saldanha Dirigi todos esses Todos esses Os que não estão mais vivos Dublavam O que continuam vivos Dublam Continuam trabalhando com dublagem São todos Star Talents Agora se você está querendo falar Só de gente famosa Então não é exatamente Um talent Talvez seja só Star Alguns até são Star Talents Realmente Fizeram excelentes trabalhos Alguns nem tanto Não Desses que você Supõe que sejam Star Talents Não Desses não dirigi nenhum Ainda Ainda Pode acontecer Uma hora qualquer dessas Vai acontecer Mas antes disso acontecer Eu já dirigi Muita gente talentosa Muita gente Muita estrela Muito astro Muita gente Brilhante Muita gente que brilhou Brilha E vai brilhar Pra sempre Nos céus das artes Do Brasil E que Deu uma colher de chá Abriu mais um caminho Pra colocar um pouco No seu brilho Do seu talento Na dublagem brasileira Sou muito grato A todos eles E Meu amiguinho Luiz Pimenta Dá uma Reanalisada Na sua No seu conceito De Star Talents Porque todo esse pessoal Que você escuta E que Cresceu Ajudou você a crescer Você cresceu Ouvindo Esse pessoal São todos Star Talents Tá legal? Um abraço Um abraço Pra você E um abraço Pra todos vocês Ó Beijaço Pra todo mundo A gente se vê aqui No próximo vídeo Até lá Tchau Tchau